E aí galera, então, eu vou vir comentar um pouco o vídeo que eu postei ontem aí sobre a festa do Corodá e vou estar ensinando aí como que monta, né? Então, aqui a vara, que eu comentei, é 5,30m, essa aqui é a ponta 2. Mas pode ser ponta mais fina, 1,5m, e tudo mais. Bom, como que você vai montar? Vou explicar pra vocês. Bom, você passou lá, aqui tá a linha, você passou lá no anel da vara, né? Primeiro, aqui ó, vocês vão colocar uma miçanga, ó, uma miçanguinha, ela é bem pequenininha, coloca a miçanga primeiro, ó, tá aqui a miçanga, colocou, passou a miçanga, a estopa já tá na linha, né? Aí o que você vai colocar? Você vai colocar esse tipo de girador aqui, ó, que é o girador pra boia. Aí você passa, passou a miçanga, passa o girador, passou o girador, aí você vai colocar o estopa de boia. Por que o estopa de boia? Porque se caso arrebentar qualquer coisa, é pra você não perder a boia, entendeu? Então você coloca essa borrachinha aqui primeiro, ó, ó, coloca essa borracha, aí tem um palito pra você travar ela, ó, esse palito aqui, né? Trava a borracha, travou, aí você passa de novo outra borracha, coloca também no palito, estica bem, ó, coloca lá, aí estica a linha, deixa bem esticadinho, ó, tá vendo? Então vai ficar? Então, o que acontece? A boia, ela vai ser pendurada aqui nesse girador, ó, então girador, ó, você abre ele, aí você, a boia, olha como é o fundo dela, aí você pendura aqui, ó, no girador, pendura, daí aqui embaixo, você vai colocar, você vai amarrar o chumbo, o chumbo, como eu tava usando a boia de um e meio, então, tô usando esse chumbo aqui, ó, já também tem girador, um e meio, aí você vem amarra aqui na parte de cima, né? Assim, ó, passou lá, passou no buraco do girador, aí tanto faz, o novo, vocês podem fazer do jeito que vocês gostam, eu faço o mais simples, que é só, dá uma, duas, três, quatro, cinco, passa por dentro do buraco aqui, ó, por esse mesmo buraco aqui, ó, você volta aqui por dentro de novo, ó, E, fecha o nó, Bom, aqui tá pronto, aqui no escasso. E daqui pra baixo, vocês vão usar o líder, 1,75 ou 2, 3 metros, 3 metros mais ou menos, então, e aí, no meio do líder, vocês, não tem esse chumbo, que é aquele que a gente fala, chumbo cabeça de macaco, do menorzinho, pode ser o menor que tiver, você coloca mais ou menos, um ou dois, pra linha não ficar totalmente, bamba, coloca, amassa, prende lá, dois chumbo, e, embaixo, você tem, amarra aquele anzol que eu falei pra vocês, é, bom, lá como usa aquele camarão, o anzol tem que ser pequeno, então, eu tava, ontem eu tava usando o anzol, 3, número 3, ó, bem pequeno, e esse não, eu quero dar e ver, e, joga, arremessa, como lá, a água corre bastante, lá, só dá pra pescar, na subida, na hora que a maré estiver subindo, na hora que a maré estiver descendo, você não consegue pescar, porque a água desce muito rápido, corre muito rápido, a boia não para, e, não tem como você pescar, é mais na subida, que eles pescam, e pegam, então, é, o líder, de 1,65, a 2, tá bom, porque, não pode ser muito grosso também, porque eu vou rodar e ver, né, e a boia é o seguinte, a boia, bom, a gente pescou um dia, com a boia, dessas redondas, e a boia caneta, né, a boia, da redonda, aqui, eles falam, na capuxa, que passa a linha por dentro, eu achei melhor, mais sensível, melhor pra você enxergar, a hora que ele puxa, mas, pra pescar mesmo, eu achei a boia caneta, excelente, pra você ver, que essa daqui, ó, é, pra você enxergar, a hora que ele puxa, é melhor, porque você, dá pra ver certinho, a hora que ele já pega, começa, que ele começa a mamar, daí ele começa, você vê a boia, começa a abaixar um pouco, abaixar, abaixar daqui, daqui a pouco, você, não tem como errar, se você ver, então, e, semana que vem, eu acho que também, vou estar indo lá pescar, não sei se vai voltar pescando, de passeio, ou vou pescar um audio toshikon, pra ver se pegar, pra estar mostrando pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se gostou, dá um joinha lá, botar pro YouTube, compartilhe, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar, lá, escrever lá nos comentários, que eu respondo. Até semana que vem, então, é uma boa semana pra todos, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!